A Paraíba precisa se unir para emplacar, ministro. Só assim. Amigo ouvinte, amigo internauta, até bem pouco tempo você ouviu uma ladainha nos guias eleitorais, no rádio e na TV. Bem, candidatos a deputados, federais, estaduais, senador e a governadora dizia, a Paraíba precisa se unir, está sempre unida para que seus interesses estejam em primeiro lugar. Você viu isso de muitas bocas. Agora lá dentro, no coração de quem pronunciou isso, tinha verdade? É o que a gente deve cobrar agora, as verdades das promessas feitas na campanha. Pois bem, governo novo no Estado, governo novo de Dilma. Tivemos um ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, que fez um belo trabalho. Conseguiu colocar a Paraíba num diferencial. Casas, obras, enfim, não precisa nem dizer. É público que ele conseguiu para o nosso Estado. Que nós temos necessidade de emplacar um outro ministro para que a Paraíba possa continuar gozando de um privilégio desse porte, é imperativo. Não se questione. Agora, que a nossa classe política se divida, cada um para o seu lado, e não tenha esse objetivo primordial, aí é o pecado. Nós temos, no momento, duas citações. Há uma especulação de que o senador Vitalzinho pode ser chamado por Dilma. Não há nada confirmado. Se fala também que Maranhão pode ser convidado para um ministério. Ele nega, diz que nem deseja. Mas há especulação. Há a possibilidade de Agnaldo Ribeiro voltar para o Ministério das Cidades, já que fez um bom trabalho. Por enquanto, são notícias, especulações. A presidente Dilma vai decidir ainda este ano. Não vai esperar para fazer a reforma no ano que vem. Portanto, a nossa classe política, que está unida em torno de Dilma, precisa vir de público e dizer nós queremos sugerir a Dilma um ministro para a Paraíba. Por que não? Por que ficar escondendo? Por que o jogo fica só por baixo do pano? Aí começam as queimações, que nós não sabemos se são verdadeiras ou não. Hoje mesmo eu falei com o senador Vitalzinho, que está em São Paulo, visitando um amigo político, que está lá hospitalizado, e eu disse, estão lhe acusando de você estar vetando o nome de Agnaldo Ribeiro. Ele disse, não é verdade. Isso aí já faz parte do jogo de queimação pós-eleição. Eu disse, então reaja. Tentei falar com o senador Maranhão, não consegui. Falei com um representante do PT nacional para saber o que é que tinha de verdade, se Dilma tem essa pretensão. Óbvio que a Paraíba é muito pequena para estar cobrando ministério. Mas a contingência da nossa representação pode nos possibilitar termos um ministro, ou pelo PMDB, ou pelo PP. Isso é fato. Não podemos negar. Agora, o que é que a gente cobra nesse momento? É que todas as forças políticas vitoriosas, o PT de Cartaxe e companhia, o PMDB de Vitalzinho, Veneziano e Maranhão, o PSB de Ricardo Coutinho, que apoiou Dilma e foi dissidência dentro do seu próprio partido para apoiar Dilma. Tem prestígio com Dilma. Agora, não tem mais como dizer que lá em Brasília, a presidente Dilma não pode atender os pleitos da Paraná porque é a divisão. Não. Estão todos no mesmo pacote, do mesmo lado. Agnaldo Ribeiro também apoiou Dilma. Está no mesmo pacote. Quem não apoiou Dilma? Cássio Cunha Lima e os seus aliados, que vão para a oposição. Indo para a oposição? Por quê? Porque o povo colocou Cássio para fazer a oposição, perdendo das urnas. É assim. Agora, cabe a todos esses vitoriosos sentar à mesa. E eu acho que quem deveria chamar esse feito, se não o público, mas nos bastidores, pode ser o próprio governador, já que ele está com todo o cacife. Venceu as eleições, tem ao seu lado os principais partidos. Agnaldo Ribeiro também não é de difícil diálogo. Então, PP, PMDB, PT e o próprio PSB, na área de Ricardo Cotinho, estão de bem com Dilma. O que falta, minha gente, é sentar, ter humildade, de unir as forças, dizer, vamos conduzir a nossa indicação para Agnaldo Ribeiro, para Vitazinho, para Maranhão, seja lá quem for, para que a Paraíba volte a ter um ministro. É muito simples. Agora, não pode cada um só pensar no seu interesse. O governador para um lado, Agnaldo Ribeiro para outro, Maranhão para outro, Vital para outro, e aí, cadê a unidade que vocês pregavam na campanha eleitoral? Vamos unir as nossas forças, a Paraíba sempre se divide. E quando se divide, quem perde somos nós, paraibanos, aqui do outro lado. Nós perdemos força, nós ficamos atrás, os benefícios não chegam, a transnordestina não chega, e outras grandes obras do governo Dilma podem não chegar por falta dessa unidade. E essa unidade eu estou cobrando agora para indicar o ministro, sugerir o ministro para Dilma. Mas ela tem que prevalecer também para a agenda positiva da Paraíba. O que devemos pedir ao governo Dilma? Quais são as prioridades? A duplicação da BR-230 até Cajazeiras? Tem outras prioridades? O porto de águas profundas? O momento é agora. Dilma precisa receber nossas demandas agora. Porque o momento é este. Se não for agora, não será mais. Se não tiver unidade, vocês estarão traindo o que disse ao povo na campanha eleitoral. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.